Bluetooth no Windows. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro como você pode ativar o seu Bluetooth no seu computador, no seu notebook, no Windows 10. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados. Caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos. Nesse vídeo você aprende a ativar o seu Bluetooth no seu Windows 10. Então o processo é bem tranquilo. Já estou aqui na tela inicial e você vai clicar aqui embaixo na barra de pesquisa e vai digitar Bluetooth. Digitando só o Blue, ele já aparece aqui a opção que a gente vai clicar. Bluetooth e outras configurações de dispositivos. Vai dar um clique. Ele vai mostrar se está ativado ou não. Então é só ativar aqui o seu Bluetooth. Aqui ele mostra como ele vai estar sendo detectável no momento. Aqui está o meu nome do meu Bluetooth ativado. E aqui em cima você pode adicionar o Bluetooth ou outro dispositivo. Então é só clicar aqui nesse sinal de mais. Escolher a opção de Bluetooth ou outros dispositivos. Então, além do Bluetooth, você pode conectar outros dispositivos, como por exemplo, controles do Xbox. Então vai escolher uma opção. Eu vou escolher aqui Bluetooth. Vai ligar o seu dispositivo que você quer parear. O seu fone, mouse e teclado. Vai conectar. Vai autorizar aqui a troca de informações Bluetooth. E pronto, galera. O seu fone, o seu mouse e o seu teclado vai estar conectado ao seu Windows. Ficou com alguma dúvida? Coloca aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu! Fique com Deus.